Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. Sabadão eu resolvi gravar um vídeo com vocês pra comentar sobre as últimas novidades aí sobre o Minecraft Live e o MobVolt, né? A gente tem alguns itens grátis que você vai tá pegando, a gente também tem aí novas informações sobre o servidor, onde você vai poder tá votando e várias outras coisas, beleza? Vou tentar deixar esse vídeo rápido e simples pra vocês. Então, espero que vocês curtam, deixa o like e vamos começar, cara, falando aqui sobre duas coisinhas. Primeiro, se você vier aqui no Marketplace e digitar MobVolt Skinpack, ou só MobVolt, cara, você consegue aqui acesso, então, a um pacote de skins, a gente vai vir aqui pra baixo rapidão. Tem a skin aqui, então, de um personagem que... o nome dele é? Brock? 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 É o Brock. Ele tá usando a skin do Rascal, de uma roupa que faz referência ao Rascal, né, que é o mob das cavernas. Tem também o Sniffer, que é o mob que, né, sai de dentro do ovo. E tem o Tuffy Golem, que é aquela toalha, cara, que ele tá usando. Quando vazou as skins, na verdade, a gente também vai ter itens pra você colocar na sua skin, tá? Se você não quiser usar essa skin aqui em específico, ou qualquer uma das outras. Tem também o Dru e tem também a Kal, beleza? Tem outra? Tem o Dry também, cara, tem o Dry... a Dry, acho que é a Dry, ou Dry, sei lá, a Dry. É, não sei. Bom, de qualquer maneira, cara, você também vai poder tá usando essas roupas aqui. Se você não quiser, nessa skin, você vai poder tá usando na sua skin. E como que você vai fazer isso? Simplesão, então, cara, vem aqui no vestiário, lembrando que você precisa ter uma skin criada no criador de personagens. E aí você pode tá vindo aqui no seu personagem, estilo. Primeiramente, tá? Pra acessórios da parte de cima, a gente vai ter aqui, então, a toalha, a camisa do Tuffy Golem, né, cara? Você pode clicar pra tá obtendo ela aí, né, mano? Bonitona. Sei lá, gostaram do meu estilo, cara? É, parece um top, né, mano? Ficou meio bonito, cara. Mas a gente também tem aqui a parte de blusas. A blusa, né, cara? O capuz do farejador do Sniffer. Bonitão, cara. Só pra vocês darem uma olhada, ó, aqui em cima, a cabeça dele, loucona. Dá pra dar um 360 aqui, ó. E você pode tá usando essas skins aqui pra entrar no servidor, que eu vou falar daqui a pouco. Já vazou umas imagens nele. E aí você pode, basicamente, tá entrando com essa skin bonitona. E tem também, é claro, a do Rascal, né, velho? Que, pra falar a verdade, acho que ela tá um pouquinho mais bem trabalhada. Esse capuz dele aqui ficou muito mais da hora, cara, né? E a minha skin tem brinco, tá? Então, essa parte aqui, infelizmente, não vai tá rolando. E fica muito feio com brinco, né, cara? Fala a verdade. Mas olha só, deve ter um relevo ali. Curte pra caramba. Então, você tem as skins. E se você não quiser usar as skins, você pode estar usando os acessórios na sua skin. Mas ela tem que ser criada aqui por dentro do criador de personagens. Bom, e todo mundo já sabe, né, que esse ano a votação não vai ser pelo Twitter. Vai ser pelo site Minecraft.net. Pelo launcher do Minecraft Java. E também aí por um servidor que a Mojang vai tá criando. São vários servidores, mas a Mojang vai tá fazendo eles. E lá dentro vai ter um mapinha especial. E a gente já sabe como vai ser mais ou menos esse mapinha. Porque vocês estão ligados que o trailer que a Mojang soltou no começo da semana, cara. Onde estavam o Vubui, o Jeb e a Agnes. Todos na frente de uma fogueira, cara. Então, basicamente, aquele lugar é parte do cenário onde a gente vai tá tendo aí. As informações sobre os mobs. Acho que vão ter vários minigames, né, cara. Como eles já informaram. Mas uma das partes aí do cenário, então, já até vazou. Tá nos arquivos do Minecraft. Vocês podem observar. E o legal é que vai ter a skin do Vubui, do Jeb e também da Agnes aí. Provavelmente eles vão te dar alguma informação. Espero que esteja traduzido pra português, cara. Porque seria bem interessante mesmo. Senão vocês vão ter que traduzir pra inglês. Mas eu trago um vídeo aí, cara. Só pra quem tiver alguma dúvida quando liberar o servidor. Dia 14 de outubro, às 13 horas. E vai durar esse servidor aí até o dia 15 de outubro, às 13 horas. Não sei se o servidor vai ser desligado. Mas votar, você não vai conseguir mais votar depois desse período, tá. Talvez você ainda consiga jogar minigames. Então, o launcher do Minecraft já atualizou. Vocês podem ver que tem uma nova aba aqui. A Minecraft ao vivo. E aí você clica, mano. Vai aparecer aqui, vote em 6 dias. Você vai ter que clicar nesse botão. Cara, aqui é o vote now. Vai aparecer o vote agora. E aí vai abrir uma telinha com os 3 mobs, né. A gente já sabe disso porque vazou. Aí também tem aqui uma informação. Você ainda pode votar através do nosso mapa especial de carnaval, cara. Isso aqui é realmente uma tradução. Que eu não sei se é literal ir pra carnaval. Mas é um mapa divertido, tá. Além de você poder votar, você vai poder se divertir. E só falando mais sobre esse launcher, mano. Você tem aqui informações dos mobs na parte de baixo. Ainda não tá traduzido pra português. Mas eles devem traduzir aí até chegar o final de semana. Ih, bagulho treme, cara. Será que dá pra clicar? Que da hora, véi. Opa, e o site do Minecraft.net, que é o outro lugar que você vai poder votar, também já atualizou. Agora tem essa pequena telinha aqui, né. Na parte inicial. Falando que a votação vai abrir aqui em 6 dias. 0 horas e 37 minutos, né, cara. Aqui no caso, é o Moda da Tarde do dia 14 de outubro, beleza. E aí se você clicar aqui em Learn More. Vai aparecer algumas coisas. Tipo, tem uns sprites novos aqui do Jeb e da Agnes comemorando. A gente tem também, cara, informações aqui sobre as criaturas. Você pode clicar aqui pra conhecer cada uma delas. Vai pros vídeos. Mas eu recomendo que você veja os vídeos do canal, tá. E tudo que você precisa saber também tá aqui. Que são as informações, cara, que eu ainda vou comentar um pouco mais com vocês no canal. Mas vocês podem ler. Só dar uma traduzida pra português. E é só explicando aí como a votação vai funcionar. Em que criaturas. Blá, 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 blá. Beleza. Bom, e se você tá com interesse em votar e ainda não entendeu, cara, como funciona. Eu vou deixar um vídeo aí, cara, pra vocês. E convido todo mundo também, cara. No dia 15 de outubro. Meio de 15, mais ou menos. Vou tá abrindo a live, cara. Porque o evento deve começar meio de meio, né. O pré-show. Inclusive, você já tem aí, cara. A opção de estar estudando um lembrete. Já que o evento já tá estudando no canal de Minecraft. Mas eu recomendo aí, cara, que vocês assistam minha live. Que eu vou tentar interagir com vocês um pouco mais, né, cara. A gente vai jogar no servidor. Vou claramente traduzir a transmissão pra português, né, cara. Vai ser naquele esquema do nosso jeitinho brasileiro. Mas eu creio que vocês vão ficar aí satisfeitos, beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Tamo junto, cara. Bom final de semana a todo mundo. Valeu. Tchau.